E por que que o maconheiro só fala assim? Vem se liga É o cheiro, é o chão É o clima, é nóis Só olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? É o manhã doido É o manhã doido Doido, doido Doido, doido Eu nasci no cigarrinho Viro meu calçom Mas a rainha tá do mal Vou dar o meu, o meu Queima doido Não vai ser, é só reggae Queima, queima, queima doido Queima, queima, queima doido Queima, queima, queima doido E queima, queima, queima doido Vou beijar mais, vou fumar Vou beijar, neve Eu tô ganhando, eu ganho, eu ganho Eu ganho, eu ganho, eu ganho Eu ganho, eu ganho Eu ganho, eu ganho Não, eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Já vai sair Eu tô no CD O reggae Melô do Siqueiro Ué, só as pedra Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Tchau, tchau. Tchau.